E agora vamos de Marlan, quem aí não é apaixonada pelas peças, hein? Olha cada peça linda da Marlan, um kit caixa fechada com 30 peças, sendo conjuntos e vestidos da grade do tamanho P ao tamanho 10. É aquele kit que a maioria das bermudinhas de menino é composto por bermudinhas de moletinho. Por ser um kit dia a dia, as peças estão bem bonitas. Umas peças bem arrumadinhas, olha que lindo. Um kit que está com valor ótimo para revenda. Lembrando, se você adquirir duas caixas com um total de 60 peças, você tem o frete grátis. Entre em contato agora mesmo e garanta então o seu kit da Marlan.